Eu vou bater na porta dela, vou chorar na frente dela Porque eu não consigo esquecê-la Eu vou bater na porta dela, vou me declarar pra ela Eu quero é me casar com ela Eu vou bater na porta dela, vou chorar na frente dela Porque eu não consigo esquecê-la Eu vou bater na porta dela, vou me declarar pra ela Eu quero é me casar com ela Vivo sofrendo muito por você mulher Por causa dela tô bebendo sem parar Tento, mas não consigo me tirar do pensamento Coração tá machucado, desse jeito eu não aguento Vou bater na porta dela, vou chorar na frente dela Porque eu não consigo esquecê-la Eu vou bater na porta dela, vou me declarar pra ela Eu quero é me casar com ela Isso é forró do rock, olha o sentimento Vivo sofrendo muito por você mulher Por causa dela tô bebendo sem parar Tento, mas não consigo me tirar do pensamento Coração tá machucado, desse jeito eu não aguento Eu vou bater na porta dela, vou chorar na frente dela Porque eu não consigo esquecê-la Eu vou bater na porta dela, vou me declarar pra ela Eu quero é me casar com ela Eu vou bater na porta dela, vou chorar na frente dela Porque eu não consigo esquecê-la Eu vou bater na porta dela, vou me declarar pra ela Eu quero é me casar com ela Isso é forró do rock Olha o sentimento Quero todo mundo dançando Pessoal do meu porro Vem dançar com o porro do bal Não quero ver ninguém Só quero todo mundo dançando Todo meu porro Vem dançar com o porro do bal Não quero ver ninguém Todo meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo cola de meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo dança assim Meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo cola de meu porrozinho, meu porrozinho Todo mundo dança assim E quando chego no forró, eu boto logo é pra quebrar Pego logo uma gatinha, roubo ela, chamega Todo mundo sai dançando, todo meu piseiro convido Chega pra cá, recomeça o de manter Meu forrózinho, meu forrózinho, todo mundo cola de Meu forrózinho, meu forrózinho, todo mundo dança assim Meu forrózinho, meu forrózinho, todo mundo cola de Meu forrózinho, meu forrózinho, todo mundo dança assim Isso é forró do rock, top luxo do Brasil Quero todo mundo dançando, o som do meu forró Vem dançar com o forró do balde, eu quero ver ninguém Só quero todo mundo dançando, o som do meu forró Vem dançar com o forró do balde, eu quero ver ninguém Só meu forrózinho, meu forrózinho, todo mundo cola de Meu forrózinho, meu forrózinho, todo mundo dança assim Meu forrozinho, meu forrozinho Todo mundo cola de meu forrozinho, meu forrozinho Todo mundo dança assim Meu forrozinho, meu forrozinho E quando chego no forró Boto logo é pra quebrar Pego logo é gatinha, vou com é gachamega Todo mundo cai dançando O som do meu piseu Para e vem chegar pra cá Vai começar o desmante Meu forrozinho, meu forrozinho Todo mundo cola de meu forrozinho, meu forrozinho Todo mundo dança assim Meu forrozinho, meu forrozinho Todo mundo cola de meu forrozinho, meu forrozinho Todo mundo dança assim Forró do Val, tá chegando aí, vai tocar pra você até o dia amanhecer Forró do Val, tá chegando aí, vai tocar pra você até o dia amanhecer Forró do Val é assim, forró do Val é assim Olha o vaqueiro, tá estourada em vaquejada, em vaquejada Só derrubando gana Olha o vaqueiro, tá estourada em vaquejada, em vaquejada Só derrubando gana Vaqueiro aqui é assim, vaqueiro aqui é assim Na faixão eu derrubo o toi novinha, cena pra mim Aqueira que é assim, aqueira que é assim Na faixa eu derrubo o pôr da alvinha Sena pra mim O Rodoval, tá chegando aí E vai tocar pra você Até o dia amanhecer O Rodoval, tá chegando aí E vai tocar pra você Até o dia amanhecer O Rodoval é assim O Rodoval é assim Fragões que tu roubasse a alvinha pra mim O Rodoval é assim O Rodoval é assim Fragões que tu roubasse a alvinha Pode vir Olha o vaqueiro Tá estourado e vaquejado E vaquejada Só derrubando o gado Olha o vaqueiro Tá estourado e vaquejado E vaquejada Só derrubando o gado Aqueira que é assim Aqueira que é assim, na faixa eu derrubo o boi novinha, cena pra mim Aqueira que é assim, na faixa eu derrubo o boi novinha, cena pra mim Aqui tem cê de ver, isso é corral do ró Mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas, tomar banho de piscina Esse final de semana promete, mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas, tomar banho de piscina Esse final de semana promete, não tenho hora de chegar em casa Da oito horas da segunda ainda é cedo também Mamãe já me dizia, filho você vai ser, você vai ser raparigueiro E dá pra ver na sua cara Olha mamãe já me dizia, filho você vai ser, você vai ser raparigueiro E dá pra ver na sua cara Olha mamãe adivinhou, mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro, gosto de fazer amor Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou Mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas, tomar banho de piscina Esse final de semana promete, mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas, tomar banho de piscina Esse final de semana promete, não tenho hora de chegar em casa Da oito horas da segunda ainda é cedo também Olha mamãe já me dizia, filho você vai ser, você vai ser raparigueiro E dá pra ver na sua cara Olha mamãe já me dizia, filho você vai ser, você vai ser raparigueiro E dá pra ver Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro, gosto de fazer amor Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro, gosto de fazer amor Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro